Música Por possível competência eleitoral, relator no Superior Tribunal de Justiça suspende decisão da Justiça do Distrito Federal que condenou o senador Isalci Lucas por peculato. O ministro Joel Ilan Passiornik concedeu liminar para suspender os efeitos de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que condenou o senador Isalci Lucas pelo crime de peculato devido a possível conexão com matéria de competência da Justiça Eleitoral. O ministro considerou a possibilidade de violação do princípio do juiz natural pelas instâncias ordinárias porque havendo possibilidade de conexão com matéria eleitoral, cabe à Justiça especializada se manifestar sobre a competência para julgar a ação penal. De acordo com o processo, quando ocupava o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Isalci Lucas teria desviado computadores e equipamentos de informática da secretaria para utilizar em sua campanha eleitoral em 2010. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fixou a pena pelo crime de peculato em quatro anos e quatro meses de reclusão no regime inicial fechado, além de reverter decisão de primeiro grau que havia declarado extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No pedido de habeas corpus, a defesa de Isalci alegou que a competência da Justiça Eleitoral foi usurpada, tendo em vista que os delitos imputados a ele teriam em tese o intuito de beneficiar o político na campanha eleitoral. Também foi alegado perigo na manutenção do julgamento da corte distrital, pois o senador pretende se candidatar nas eleições de outubro deste ano e a confirmação da sentença em segunda instância teria o tornado inelegível. O ministro Joel Ilan Passiornik destacou que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Eleitoral o julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos aos delitos eleitorais. Ao deferir a liminar, o ministro ressaltou que a utilização de recursos originados de crimes para a campanha eleitoral é motivo suficiente para que a Justiça especializada se manifeste sobre os fatos. Ao suspender o acórdão do TJDFT, o relator entendeu ser necessário que o pedido de remessa dos autos à Justiça Eleitoral seja submetido à quinta turma para análise mais aprofundada do habeas corpus.